Oi gente, tudo bem com vocês? Sábado 10 de agosto de 2024. A esquerda bem que tentou, mas falharam miseravelmente e Bolsonaro volta com as suas motossiatas. Ontem tivemos uma imagem impressionante à noite lá em Pernambuco, lá no Nordeste. Eu vou trazer aqui pra vocês. Hoje, agora, pela manhã, tivemos Bolsonaro em Recife também. Mais imagens incríveis. Por isso, já deixa seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente. E também, deixa aqui, sempre é bom, uma mensagem de apoio a Bolsonaro. Antes de eu trazer tudo isso, vamos passar aqui pelas manchetes dessa manhã. Olha isso aqui que bizarro que o advogado de direita traz. G1, Rio Grande do Sul. Estátua de Lúcifer é instalada em Santuário de Gravataí. O espaço custo de localização é mantido a subsigilo, deve ser inaugurado no dia 13 de agosto. Monumento mede cerca de 5 metros de altura, contando o pedestal. Estátua de uma tonelada custou 35 mil. E aí o advogado de direita comenda, né? E ainda tem crente que acha que política não é pra cristão. Aquela história, né? Política e religião não se discute. Só não se esqueça que quem diz isso, quem soltou esse ditado, foi Lula. E olha que coisa assim, que coincidência. Que dia que vai ser inaugurado? Dia 13. De quem que é o número 13 mesmo? Será que é coincidência? Compartilhe essa informação. E eu espero que algo aconteça. E vou ser bem sincero pra vocês. Algo que eu digo com a mão de Deus mesmo. Que não permita que um estado tão bom como Santa Catarina receba uma palhaçada dessa. Enfim. Bom, falando em coincidências, né? O Constantino trouxe aqui uma manchete do Globo. Venezuela anula passaporte de críticos dentro e fora do país, diz oposição, que é a nova forma de exílio. E o Constantino questiona, né? Onde foi que eu vi isso antes mesmo? Assim, aconteceu comigo. Gente, vocês têm noção que não é mais... A gente tinha medo de o Brasil virar Venezuela. A coisa tá tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a Venezuela tá virando o Brasil. Vocês pararam pra pensar nisso? Em 2022, o nosso medo, não vamos virar uma Venezuela. Mas a situação escalou tanto e a gente nem tem noção dessa gravidade, olhando daqui de dentro, no meio do furacão, que quando as coisas começam a acontecer na Venezuela, a gente percebe. A Venezuela tá virando um Brasil. Olha que loucura. Falando em loucura, pega essa. A Maria Fernanda Cabral traz aqui um anúncio. Deixa eu traduzir pra vocês aqui. Na Colômbia é isso, tá? Tirar a poupança pública dos bancos? O dinheiro pertence aos poupadores, não ao caixa de um governo financeiramente responsável. O Petro aqui, brother do Lula, agora pode falar, né? 26, provavelmente vão proibir de associar os dois aqui. Vai confiscar a poupança do povo. Qualquer coincidência não é mera semelhança. Enquanto isso, em Terras Tupiniquins, olha o que o Estadão traz aqui. A reunião que não discutiu o Brasil. Lamentavelmente, o futuro do país não estava na pauta da reunião ministerial, embora esse fosse o único tema que deveria estar. Balanço do governo e o futuro do país são temas secundários para Lula, que reuniu seus ministros por sete horas para falar sobre eleições municipais e rivalizar com Bolsonaro. Ó, sente o cheiro. Sente o cheiro. Olha que cheiro de desespero. E calma, que vai aumentar. Antes de eu falar, já entrar aqui na questão de Bolsonaro no Nordeste, que é o motivo do desespero do qual me refiro, deixa eu só trazer uma informação que muito me preocupa. Queda de avião em Vinhedo. O Brasil teve um acidente aéreo a cada dois dias em 2024. O caso dessa sexta-feira se junta a outros 108 detectados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, deste ano. Por que eu estou trazendo isso aqui em meio a todas essas questões políticas? Essa semana, eu não cheguei a trazer aqui para vocês, até não quis fazer drama, nem sensacionalismo, nem nada, por isso que eu falei, não vou trazer porque vai soar tal como. Tivemos um incidente envolvendo o avião da Carol Detone, lá em Santa Catarina. Carol Detone, hoje presidente da CCJ. Presidente da CCJ, do qual pode a qualquer momento pautar a questão de voto impresso. Tudo isso, se a gente for começar a linkar as coisas, começa a dar um ar de conspiração, de medo conspiração. Não é que vai de conspiração que vai existir, mas de medo conspiracional. Por isso, sério mesmo, se eu tiver a oportunidade que esse vídeo chegue em algum parlamentar, fica meu alerta, evitem andar de avião fretado aí de pequeno porte para vocês, de táxi aéreo, essas coisas. Façam como Bolsonaro, não é à toa que Bolsonaro só viaja em avião público aí de... Todos os passageiros podem, eu não sei o nome como se fala aí, eu não sou muito da questão da aviação, mas desses aviões aí, como Gol, Azul, enfim, evitem andar em avião pequeno. Principalmente as autoridades, porque o número é assustador. E se vocês repararem, é sempre caso aí de aviões de menor tamanho. Então, fica aqui um alerta. Isso, não tô falando que o que aconteceu ontem é algo conspiracional, mas os números mostram aí uma tendência muito maior para esses tipos de aviões. Então, tem que... é melhor prevenir do que remediar. Agora, vamos falar sobre o posicionamento de Bolsonaro acerca aí da tragédia de ontem. Respeito às vítimas aí do trágico acidente, Bolsonaro também solicitou um minuto de silêncio aí em respeito, hoje em Recife. Hoje compartilha aqui o momento. Para não ficar muito extenso, não vou deixar o vídeo do Bolsonaro falando, só vou trazer as imagens aqui. Olha só. Nesta manhã, falando sobre Recife. Olha isso aqui. Não dá um ar de Rio de Janeiro, de Santa Catarina, não. É o Nordeste. Reduto do Lula. Teoricamente, tá? Na prática, outros quentes, mas teoricamente, né? Como é conhecido. Olha só. Olha isso. Patriota. Sensacional. Bolsonaro arrasta a multidão pelas ruas de Recife, em Pernambuco. O próprio Bolsonaro compartilhou aqui, ó. Praia de Boa Viagem. Recife, Pernambuco. 10 de agosto, às 10 e meia da manhã. Presta atenção nisso aqui. Olha essas imagens. Vai compartilhando, se você não compartilhou. Deixa seu like. Também é muito importante pra que as pessoas recebam isso aqui. Isso aqui não vai passar em canal de TV algum, tá? Não se esqueçam disso. Aqui temos uma outra imagem que a Rose compartilha, né? Bolsonaro é sinônimo de multidões. Olha isso aqui. Padaria de Boa Viagem aqui. Pessoal, o Boa Viagem parou pra ficar aqui, ó. Olha isso. Olha isso. São várias imagens. Bolsonaro percorrendo a rua aqui de Recife. A Rose compartilha. O Mel que comenta também, né? O imparável. Jair Bolsonaro continua. Tentaram proibir, mas se deu um jeito. Não irão calar. Deslocamento da Praia de Boa Viagem até o Clube Português. Último ato do presidente Bolsonaro em Pernambuco. Olha quem tá voltando. Olha as motos aí, ó. Falando em motos. O Léo compartilha aqui de ontem. Enorme motos de Bolsonaro em Caruaru. Olha isso aqui. Imagens a perder de vista. Presta atenção. Ela começa aqui. Olha só. Olha na tela. Vai reparando. O tamanho. Estamos falando de uma motosciata não em São Paulo. Não no Paraná, Goiás, Mato Grosso, Santa Cabeça. Não. No Nordeste. Bolsonaro volta com suas motosciatas começando pelo Nordeste. Olha isso. Olha isso. Olha pra onde ela vai, ó. E vai, 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 vai. E some lá pro fundo. É perder de vista. O Sérgio Camargo, né? O Sérgio Camargo, né? Traz aqui vitória do povo patriota. Vai ter motosciata em Caruaru. Ele trouxe aqui a decisão que foi publicada antes de ontem. Do desembargador aí que derrubou a liminar e autorizou a motosciata. Sim. Teve até proibição. Assim como o Gaier compartilhou esses dias aí das multas que vem gerando a cada evento de Bolsonaro. E você sabe qual que é o motivo, de acordo com o Gaier? Aglomeração de pessoas, ajuntamento de pessoas de verde e amarelo. As multas estão sendo aplicadas em pré-candidatos à prefeitura com o motivo. Ajuntamento de pessoas de verde e amarelo. Sentem o cheirinho aí de desespero? Agora, falando ainda de Nordeste. Falando em desespero. Até o André Fernandes fez um vídeo ironizando também. Dizendo que a pesquisa, acho que se salva engano, da Atlas Intel. Que aponta ele como líder. Foi bloqueada pela justiça de ser divulgada. A coisa vai ficar interessante nos próximos dias. Curta, comenta e compartilhe. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento. Aqui do lado tem o QR Code e abaixo tem a chave Pix. Você pode sempre ajudar aí financeiramente com o nosso trabalho de trazer muitas das informações as quais Globolista e Companhia Limitada fingem que não existem na nossa nação. Mas a gente traz para vocês por aqui. Logo mais à noite eu volto com mais informações desse sábado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.